Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Bagulho é sério e a rima é muito rara Vem que vem velha é filhote de show caveira Caralho, eu envolei, mas foda-se Por isso vagabundo, eu chego no freestyle e faço meu free Bagulho é muito sério na moral, eu chego no freestyle parceiro e mando no instrumental Porque o bagulho é sério, mando no improvisado Qual é Belém? Tá parecendo frango queimado Por isso vagabundo, deixa eu te falar que eu é E cê sabe no freestyle que cê vai voltar de ré Bagulho é muito sério no instrumental É frango queimado, só que é frango queimado lá no Natal Porque cê já passou do ponto Por isso vagabundo, eu chego no freestyle e eu tô marquim pronto Porque na moral eu não procedei E eu vou chegando no freestyle agora, rajada de R.A.P. Direito de régão, te viceupele G-g-gye, g-g-g, g-gye Aí, aí, é Natal É Natal, aí, aí, menor Não sou infeliz, tua prima é a mais gorda do que o corpo do dedo Já sou de graças e todo mundo odeia o Cris Tô mete o pé daqui, que eu chego e te mato Agora te dando um soco bem no seu nariz Aí, eu tô no desempenho Esqueleto e osso queimado Pega o osso mais duro que eu tenho Então se liga na sessão, cuzão Eu chego e te mato nessa que é proibidação Aí, eu tô no sapatinho Cê fez assim com cara de babaca Eu tô fudido Só pode ser isso que você que está pensando Se liga no papo que eu tô assimilando Aí, na moral, eu sou verdadeiro Eu vou chegando e vou rimando aqui o dia inteiro Sabe por quê? Eu tô sem ca... Olha a camisinha do viadinho, queridinho O carnaval já passou Então se liga na sessão Eu rimo eletro Acho que o seu lugar é em cima de um trem elétrico Sabe por quê? Eu mando de skate Você vai beber leite Devaldo vestidinho da corralada, é caldialite Esse é o meu padrão da corretinha, mas eu tô agora nem improvisado Moleque, esse é muito faco Dança igual em vez de sangalo O bagulho é muito louco Agora nem improvisado Aí cê fica com essa carinha de retornado Aí, eu tô no sapatinho Olha o brinquinho como é que brilha Brinquinho de viadinho O bagulho é louco Eu vou te gastar Se liga no meu palco que eu vou ter que falar Aí, minha rima não para Pretinho igual eu Parece com a minha cara Aí, vou te gastar Então se me enganou o bagulho Então deixa o bacinho E larga o nego drama Ninguém não se engana Pergunta passa prima onde ela tava Lá semana passada na cama Aí Até acabou o beat Fala que cê foda Direito de resposta MC Esse aí mesmo Vem que vem Qual é Pelé? Aí cê fica fudo Onde minha prima tava Eu tava com o pajado Com menos estudo Porque ele é muito gorda Deixa eu te falar Você vai vendo no freestyle Tranquilão pra improvisar Bagulho é muito sério Aqui no Procd Mesmo mesmo no carnaval Pego uma mulher do que você Mesmo com essa camisa Ou qualquer uma Por isso vagabundo Meu verso igual uma pluma Cê veio pra caralho Deixa eu te falar Você vai vendo no freestyle Tranquilão pra improvisar Cê falou de bagulho Deixa eu te explicar Eu tô travando Mas sabe que eu vou te indagar Bagulho é muito sério Eu chego no trilho Cê é mais feio do que o pajado Comendo um subrilho Com a mão toda torta Pegando na colher Por isso vagabundo Separado sou uma mulher Cê veio pra caralho Deixa eu te explicar Que eu chego fazendo freestyle Tranquilão pra representar Na moral eu chego pra improvisar Cê é igual anúncio do YouTube Só serve pra ignorar Caralho Dá um ignorar MC Chuck MC Pelé Marulho para quem gostou mais Da rima do MC Pelé Barulho para quem gostou da rima do MC Chuck E rapaz MC Chuck MC Pelé Marulho para quem gostou da rima do MC Marulho para quem gostou da rima do MC